Olha, gente, agora vamos ver. Poxa, infelizmente o Claudio não tá aqui, ele teve que ir, mas ele tava aqui até agora, né? Oxi, o Claudio Carvalho vai apresentar pra gente hoje mais um. Destruição e lacração, roda, roda, roda. O que que é isso? Fit by Tati, um novo empreendimento assinado pela minha queridíssima Tatiana Lobão. Ela que é responsável por essa loja maravilhosa, uma loja lacradora e destruidora, localizado no Monumental Shopping, meu amor. Renascença, venha conhecer porque aqui é destruição e lacração. O que que é destruição e lacração? Que que é isso? Fit by Tati veio pra ficar. Eu tô com essa musa que eu amo de paixão. E não tenho dúvida, Tati, que será um sucesso esse novo empreendimento aqui no Monumental Shopping. E tô vendo que já vem pra ficar com as músicas ao vivo todos os fins de semana, sexta e sábado, não é isso? É isso mesmo. Dezembro agora a gente vai fazer essa sexta e no final de semana que vem também. Aí vem as festas de final de ano, né? E aí a gente retoma em janeiro. A gente tem restaurante, né? Que é tudo natural, tudo saudável. A gente tem os suplementos, a gente tem o empório, tem vestuário. E agora esses happy hours, essas noites aí de música. E tem um drink que é assinado, igual eu assino a Grif, ela também vai assinar o drink dela. Então, gente, eu tenho um drink que eu adoro, que é o Tati Mule, né? Que eu criei, que é, na verdade é o Mosco Mule, o famoso Mosco Mule, que hoje em dia é moda. Só que o Mosco Mule é com vodka, o meu é com gin, que é uma bebida menos calórica, que é a bebida fitness, né? Do momento, é o gin. E a minha espuma é pink, é rosa. Minha cara. Aí eu nomei ele, Tati Mule. É isso aí, meus amores. O novo empreendimento veio pra ficar. Então vocês estão convidados a vir conhecer Fit by Tati, que é destruição e lacração. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. Que que é isso, né, gente? Lucas Seabra, que arrasou no Fit by Tati. Tô muito feliz de ter sido convidado pela Paulinha, pela Tati, fazer essa festa maravilhosa. E eu tenho certeza que vai pegar. Tô muito feliz por ter vindo fazer parte desse evento, fazer parte dessa família que eu sempre, quando precisei, tiveram de braços abertos. É isso aí, Lucas Seabra. Ele é destruição e lacração. Gente, esse Tati Mule, DJ fala. Sensacional. Eu e o DJ tomamos o Tati Mule. É um drink assim fantástico. É a boa primeira gente. Que gostoso. É o primeiro golem, né, Paulinha? É, e você viu que lindo como ela serve? Pois é. Ele tem uma passinha assim especial. É uma canequinha especial. É bem diferente. Vale a pena. Aquela espuminha rosa. Dá um up pra o drink. Então, gente. Acho que é... Os drinks todos lá são sensacionais. Sensacionais. Qual outro você provou, DJ? É, o Morito. O Morito dos Moritos. Eu tô ao vivo lá no Mega Hits e eu tive que tomar, né? O Morito dos Moritos. É maravilhoso, gente. Olha, vale a pena você conhecer Fit by Tati no Monumental Shopping, tá? Vai, tá aquela passada lá. Hoje o shopping tá fechado, né? Feriado. Mas na segunda-feira você vai. E toda sexta e sábado a Tati vai fazer a partir das 17h30, 18h. Sai do trabalho, dá aquela passadinha lá pra curtir e conferir. Tchau, tchau.